O caminhoneiro morreu depois de um acidente na noite dessa terça-feira. Esse acidente foi na BR-040. É mais um assunto que eu vou tratar aqui ao vivo com a Letícia Anel. Letícia, em que cidade aconteceu esse acidente? Ô, Boia, esse acidente aconteceu próximo a Santos Dumont. De acordo com as informações que foram passadas pelo corpo de bombeiros, a vítima, de 48 anos, era um caminhoneiro, ele dirigia o caminhão que transportava biscoitos. Ele estava sozinho dentro do veículo e o veículo teria tombado na BR-040, ali pertinho de Santos Dumont. Como eu disse, ele estava sozinho, né? E aí, no momento do acidente, não tinha mais ninguém com ele. Quando as equipes de resgate chegaram, ele já estava desacordado e também estava preso às ferragens. Ainda de acordo com o corpo de bombeiros, os médicos da Via 040, que é a empresa responsável pela administração ali da rodovia, eles foram até o local e constataram o óbito, a morte desse motorista, desse caminhão, ali mesmo no local. Os militares não souberam informar de onde essa vítima vinha e para onde ele estava indo. Só informaram mesmo que ele estava ali na BR-040, próxima à cidade de Santos Dumont. E então, a gente não tem informações ainda de para onde iria essa carga. A gente só tem essas informações de que era uma carga de biscoitos e de que esse acidente aconteceu ali nesse local. Essa vítima, esse homem de 48 anos, morreu no local, Boia. Lamentável, né, Letícia? Obrigado aí pelos detalhes em relação a essa situação. Enquanto a Letícia trazia as informações, você via ali as imagens que a gente recebeu pelas redes sociais, do caminhão já capotado, as margens da BR-040, não no trecho que pertence ali ao município de Santos Dumont. E toda a carga era uma carga de biscoitos que estava ali espalhada, as margens da rodovia também. Obrigado por assistir.